E pra você, assim, qual que seria, vou até usar uma palavra, qual que seria o seu santo graal? Meu santo graal, nossa. Encontrar o quê? Você ia ficar mais emocionado? Tipo, encontrar um pedaço da cruz dele, ou encontrar... Eu tenho meu santo graal. Qual que é? A Arca da Aliança. Ah, é, não falando da Arca da Aliança, vamos falar da Arca da Aliança. Embora o Indiana Jones já encontrou, mas... Isso, a Arca da Aliança. Porque ela desapareceu na história. Entendi, mas aí a Arca da Aliança é o quê? Velho Testamento. Velho Testamento. A Arca da Aliança, pra quem não sabe, é um baú onde foi guardado as duas tábuas dos dez mandamentos. E essa Arca, ela desapareceu de Jerusalém no sexto século antes de Cristo. Porque quando Nabucodonosor vem, ele tem três intervenções dos babilônios em Jerusalém. 606 antes de Cristo, 597 antes de Cristo e 586, 87 antes de Cristo, dependendo como você calcula aí. E numa dessas intervenções, Nabucodonosor destruiu o templo. Foi na última. Então, a história é que mãos piedosas, para que Nabucodonosor não destruísse tudo, pegaram a Arca da Aliança e a esconderam. Mas aonde? Ninguém sabe. Esse é o mistério. Ninguém sabe. Aí, na época dos Macabeus, diz que ela foi escondida em umas cavernas. Jerusalém hoje é um queijo suíço cheio de túneis, só que o problema é que os túneis estão embaixo daquele domo dourado ali, que é o domo da rocha. Se a gente escavar lá, a gente proclama a Terceira Guerra Mundial. É porque, daqui a pouco nós vamos falar disso. É. Porque é uma cidade, é um lugarzinho complicado também, né, cara? Muito, muito, muito. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Muito, muito, pelo amor de Deus. Agora, ó, vou fazer a propaganda. Pelo amor de Deus. O Sérgio já não tá tomando Coca-Cola. Já tá fazendo dinástica. Tá vencendo a tentação, hein? Falando, pelo amor de Deus. Mas teve um cara aqui que escreveu o seguinte, quando o avião tá caindo, não tem a ter. Cara, pra mim não precisa nem cair, não. Nem cair. Começou a balançar já, cara, eu já me converto imediatamente, cara. Imediatamente. Desse jeito, viu? Mas, então, assim, e é interessante, né, que o pessoal fala muito mais do Santo Graal do que da Arca, né, cara? Da Arca. E a Arca, pra mim, é fascinante. É um mito. É um mito, né? O Santo Graal é mais que... Pô, mas o mito da Arca é muito foda. Ah, é, mas o Santo Graal é melhor. Santo Graal, aquele copo que tocou nos lábios do Senhor, que o pessoal se tocava ressuscitar. O cara que tá com a mulher morrendo e vai lá atrás do Santo Graal, sabe? As cruzadas. Você sabe que em grandes... Houve várias cruzadas. Sim. Várias milícias das cruzadas foram em busca do Santo Graal. O negócio era tão forte na época do feudalismo. Eu acho que eles usavam isso pra convencer o cara de ir. Mas com certeza, mas eu tô falando a força do mito do Santo Graal. Eu convenço você a largar pra trás mulher, tudo e tal, sair do feudo e ir pra um lugar que você não sabe que vai enfrentar, que talvez não vai voltar com vida. Travessar a Europa inteira, cavalo e... E foi aí que a Europa ficou inundada de relíquias sagradas. Que eles traziam tudo, né? Falsas, tudo. Como eu falei, a brincadeira lá da Árca, o pessoal fala que havia tantos ossos de santos na Europa que só na Espanha você tinha 15 dos 12 apóstolos. Quer dizer, é tanta coisa. Olha, eu tenho uma lista. Você tem igreja lá na Europa que tem a pena da pomba do Espírito Santo. Entendi. Gota do leite do seio de Maria. O prepúcio de Jesus. Caramba. Maria Madalena, pra falar, tem uma cabeça dela em um lugar, outra cabeça dela em outro lugar. Você entendeu? Quer dizer, a mulher tinha várias cabeças. Então, assim, olha, o pior argumento contra a Bíblia não é dado pelos... Deixa eu refazer a frase. Os maiores argumentos contra a Bíblia não foram dados pelos ateus. Foram dados pelos cristãos. Pelos próprios, né? Os maiores tratados de ateologia, se eu posso criar esse... Nesse momento eu não estou criando, né? Tem aquele francês que é ateu lá, um dos... Junto com o Dawkins. Fugiu o nome dele agora. Vou lembrar o nome dele. Que era o Dawkins, aí tinha o Christopher Hitchens e tinha um que era ateu que escreveu o Tratado de Ateologia. Vou lembrar o nome dele daqui a pouquinho. Ele está procurando lá, o Tratado de Ateologia. O maior tratado de Ateologia... Apareceu o nome aí? Michel Onfray. Michel Onfray. Exatamente. É o Michel Onfray. O maior tratado de Ateologia não foi escrito por Michel Onfray. Foi escrito por cristãos. Primeiro porque se eu não tenho uma piedade correspondente com aquilo que Jesus ensinava, eu já estou mostrando... Eu já estou dando a prova que é mito. Que o cara era tão ruim que até os que o seguem não entenderam o que ele falou, não seguem o que ele falou. Segundo, se eu começo a tirar a palavra e colocar um monte de mito ali para te convencer na base do mito, aí fica ridículo. É fácil, você não precisa fazer nada. É só falar, olha... Terceiro, eu posso às vezes ser um cristão chato, porque Deus pediu para eu ser diferente, não para eu ser esquisito. Entendi. Mas tem gente que ele confunde ser diferente com ser esquisito. Então, quer dizer, é lógico, eu não vou insultar a sua inteligência igual eu falei com o Pirula aquela vez. Se você entregar sua vida a Deus, olha, eu só não vou ficar mais feliz com sua mãe. Mas eu vou ficar feliz. Agora, eu não vou te enfiar Jesus goela abaixo, você está entendendo? Não é por aí. Mas essas coisas que eu estou colocando ampliam no mundo a rejeição aos valores cristãos e outras coisas mais. Você sabia que o Gandhi, por pouco... Eu tenho uma biografia do Gandhi lá em casa que é impressionante. Hoje era para a Índia ser o maior país cristão do mundo. Caramba. E a Índia tem menos de 3% da população cristã. E me disseram, me corrigindo português, que a Índia superou a China em população agora. Não sei se é verdade. Alguém me disse isso esses dias. Ah, é? É. Mesmo que eu não tenha superado, está ali pau, pau. Aí, olha, tem menos de 3% da população da Índia que são cristãos. Agora, olha que curioso. Quando o Mahatma Gandhi estava estudando na África do Sul, ele foi algumas vezes a uma igreja cristã porque ele ficava impressionado com os ensinos de Jesus. Ele estava estudando Direito, começou a estudar a Bíblia. Ele vinha de uma cultura hindu, revoltado com a religião porque tinha aquele sistema de castas, aquela coisa toda, corrupção. Ele encontrou esse mestre chamado Jesus de Nazaré. Ele começou a estudar. Ele ficou apaixonado. Ele falou, isso aqui é o que o mundo precisa. Eu vou procurar o Grêmio dele, né? Foi uma igreja. Não vou falar qual é a igreja, não. Eu sei qual é, mas não vou falar de propósito. Ele foi uma vez, foi duas, ele foi tão maltratado ali e escurraçado por ser negro. E o Mahatma Gandhi, o negro dele era o negro da Índia, não era nem o negro da África do Sul. Que ele chegou à conclusão seguinte. Não. Tem alguma coisa errada. Se ele era tão bom assim, por que os seguidores dele são desse jeito? Aí ele falou a frase célebre. Eu não me torno cristão por causa dos cristãos. Entendi. Retraiu-se do cristianismo. Foi para lá, fez aquela revolução maravilhosa na Índia, a ponto de ser chamado de Mahatma Gandhi, ou a grande alma. Agora imagina se esse cara tivesse se tornado cristão. É. Entendeu? Então o poder do exemplo para o bem ou para o mal é muito grande, Sérgio. Muito grande. Com certeza. Então o seu lance é ir atrás da arca. Se eu conseguir, só que hoje, se eu for atrás da arca, onde eu penso que ela pode só estar, eu vou proclamar a Terceira Guerra Mundial. Mas é só você ou tem muita gente que acha que ela está embaixo? Tem muita gente que acha. Mas agora veja bem, aqui não é o Rodrigo Arqueólogo, não. Eu acho, não é o achismo, mas eu não tenho nada de prova. Por que eu acho? Não, baseado no que você leu, no que você estudou, o caminho dela deve ter sido esse. Mas eu quero usar o verbo que eu acho mesmo. Sim. Porque se o pessoal tirou do templo para correr, na boca do Unzor chegando, a arca era um objeto sagrado. Ela era grande? Não. Deveria ser mais ou menos desse tamanho. Aliás, que tamanho que eram essas tábuas aí? Duas coisinhas desse tamanho, sim. Pequenininho? Pô, a letra era pequena, então. O pessoal pensa aquelas coisas grandes. É, que era aquela danana, né? Tá bom ou não? É, o filme mostra isso. Era um três, né? É, por quê? Por que a gente não esqueceu um pequeno? Alguém pode perguntar, mas você não estava lá? É, porque a gente vê os tratados que havia, por exemplo, o Código de Eshnuna, as tábuas de Nuzi, que são tratados legais escritos em tábuas, e eles eram pequenos. Entendi. Coisa pequena. Era um celularzinho deles. Um celular, uma coisa desse tamanho. Um tabletzinho. E eles escreveu com letras pequenas. Ah, era um tablet. Até a gente chama, né? É, tablets. Tablet, tablets. O Moisés pode ter trazido duas coisas pequenas. Mesmo porque também o cara estava idoso. Deus faz milagre, mas não exagera. Camargo quase 80. Vim com aquele negócio pesado lá e depois jogou no chão e quebrou, você está entendendo? E as tábuas pesadas. Então, quer dizer, coisas pequenas, ficava ali dentro da arca. E ela, será que ela era toda ornamentada ou seria uma arca simples? Não, por fora era simples, mas a tampa dela era de ouro puro. Agora, isso para ser transportado, não é esse prato que eu tiro daqui, põe lá, tiro de lá, põe aqui. Ela era pesada. Era pesada e tinha todo um cerimonial. É como a coroa da rainha da Inglaterra. Não é um negócio que você tira lá, vê se está bom. Não. Ela era guardada como se fosse uma joia da rainha. Uma joia da rainha. Até eles usam uma réplica na... Sim, claro. Usam a verdadeira. Então, eles não iam correr com essa larca para longe. Então, eles podem tê-la escondida debaixo de algum desses túneis que estão ali. Alguns deles foram encontrados. Agora, tudo isso que eu estou falando é uma especulação pura. Mas já encontraram alguma pista de alguma coisa nesses túneis, não? Olha, tem alguns grupos de judeus do Instituto do Templo lá que afirmam que viram a arca lá e tudo mais. Sério? É, mas assim, aí entra o meu lado cético. Entendi. Eles podem até estar falando a verdade. Você está entendendo? Mas, para eu apostar naquilo ali, eu tenho que ter mais coisa além do mero depoimento do cara. Você entendeu? Teve um outro sujeito chamado Ron Wyatt, um pseudo-arqueólogo já falecido, que ele dizia que a Arca da Aliança, que se chama Arca da Aliança também, The Convenant, que ele encontrou debaixo de um ponto de ônibus que fica lá perto da porta de Damasco. E não tem nada a ver. Na internet tem essas bobagens aí, que ele achou a Arca da Aliança, e quando ele mostra as fotos da Arca, aí você vai ver agora o lado cético do Rodrigo. Aí eu vou abusar de novo aqui. Vamos colocar aqui, Ron Wyatt. Eu vou soletrar o Wyatt dele. Ron Wyatt. Isso aí, meu, já apareceu. Já apareceu lá, está vendo aqui? Aí pega aqui agora, deixa eu ver aqui. Vamos ver se não aparece imagem de refina. Pode jogar a imagem. Esse cara aqui foi um pseudo-arqueólogo. Ele disse que encontrou a Arca da Aliança, a Arca de Noé, um monte de Arca. Põe aí Covenant. Arca of Covenant, yes. Deixa eu ver aqui. Não, aquele já é falso. Nem isso aqui não é do cara. Olha que legal. Aqui você tem a falsificação da falsificação. Essa foto não é foto que o Ron Wyatt tirou. Tá bom? E ele teria encontrado ela onde? Você falou em Damasco? Não, não. Em Jerusalém. Ah, em Jerusalém. Mas é falso. Vamos baixando aqui que eu vou te mostrar a foto que ele mostrou, que ele disse que a chequinada da Arca brilhou quando ele estava lá. Aqui, está aqui. Essa foto aqui. Cadê a prova? Tira uma foto ainda da Arca. Aí ele mostrou. Será que não tem outra? Não, tem uma outra melhor. Tem uma com melhor qualidade ali. Aqui, essa aqui do lado. Essa aí. Acho que está com melhor qualidade. Também está baixa. Que pena. Essa aí está melhor. Parece que tem um PDF isso aí. É, está melhorzinho. Mas isso aí é o quê? Não estou falando aí de um bololô de coisa? Eu também estou vendo. Eu também. Eu sou crente. E eu também estou vendo um bololô de coisa. Para mim, você fala... Mas ele falou o quê? Que isso aí é Arca? Ele falou que é o brilho da glória de Deus na Arca. E tem gente que acredita, Sérgio. Aí é complicado. Aí me ajuda. Você entendeu? Como é que eu vou falar com o Sérgio que a fé procede? Você entendeu a minha dificuldade? Como é que eu vou falar que a fé procede? Jesus Cristo é o Senhor, é o meu Salvador, que transformou a minha vida. Aí vem um crente e fala, mas que Arca aí? Ele encontrou o brilho de Deus ali e tal. Aí você fala assim, tira a Arca de lá. Não, o Senhor... Aí o cara vira profeta. Ele já morreu. Ele era de Nashville, Tennessee. Aí ele falou que Deus ia mostrar para ele o tempo de descobrir a Arca, de mostrar a Arca ao mundo. O cara morreu. E até o tempo certo, né? Não morreu nada. Até hoje estão os discípulos dele aí. E detalhe, o pessoal lá desse lugar, que eu conheço todo mundo lá, estava tão de saco cheio, de toda hora em vez de gente lá querendo saber onde é que a Arca estava e tudo. Porque eles deixaram ele escavado. Ele enganou todo mundo. Tem um vídeo dele que ele fala o seguinte, que ele encontrou ali um pouco de sangue. Agora, se você estava... O absurdo vai mais ainda. Ele fala, falava que morreu, que a crucifixão de Jesus se deu em cima desse ponto de ônibus. Onde hoje tem um ponto de ônibus. Entendi, entendi. No passado tinha uma pedreira, Jesus foi crucificado ali. E quando Jesus foi crucificado, que o sangue dele pingou na terra, passou pelo... Foi atravessando. E chegou na Arca que estava guardada ali. E ali pingou na Arca. Aí que ele chegou lá, que ele conseguiu tirar um pouco desse sangue. A diferença da Arca para Jesus seria quantos... De época? A Arca, bom, considerando que Moisés viveu em 1400 a.C., 1445... Caramba, uns 2.000 anos também. 2.000 anos também. Da Arca até Jesus. Até Jesus, caramba. Aí mais 2.000 anos. Aí ele falou que pegou esse sangue que estava lá, levou no laboratório. Aí quando levou no laboratório, que os caras examinaram, falaram, que sangue humano é esse? Porque ele tem o cromossoma da mãe, mas não tem o do pai. Como assim? Aí ele embarga a voz. Tem esse vídeo dele. That is the blood of your Messiah. Esse é o sangue do seu Messias, que ele falou para os judeus. Entendi. Resultado. O Departamento de Antiguidade de Israel já estava de saco cheio desse negócio. Porque essa história, até hoje, está rolando por aí. Está rolando por aí. Vamos bobear. E a Arca encontraram mesmo e tal. Aí foi agora... Aí eu falo assim, nós vamos fazer uma coisa. nós vamos ajudar vocês a escavarem onde o Ron Wyatt esteve. Os discípulos dele. Pode vir. Porque tinham uns empresários que bancavam a coisa. Bancavam a escavação. Só que nós vamos colocar arqueólogos profissionais para ir juntos. Junto. Porque às vezes é bom. Vamos enfrentar o mito. Você está entendendo? O camarada falou que tem... Que a terra é plana. Vamos lá. Vamos lá ver o outro. Então, tá bom. Vamos, gente. Você vai. Só que eu vou levar um astrônomo junto. Beleza? Beleza. Aí começaram a desfazer os mitos. Aquele sangue que ele tinha encontrado ali era queratina. Caramba. Porque ali tem muito caramujo. Sim. Era queratina de caramujo. Não era nem humano, nem era sangue. Era queratina. Uma lamparina que ele encontrou lá, que ele falou que era uma prova que aquela época de Jesus é uma lamparina que... Quando eu vi a primeira vez, é do bizantino. Bizantino é quarto século depois de Cristo. e não encontraram nada do que ele falou lá. E foram nos mesmos lugares com tudo o equipamento. Aí, pronto. Estão satisfeitos? Tá, pô. Mas é aquele negócio. O pessoal quebra o microscópio e continua mergulhando, né? Sim. Então, esse tipo de coisa é terrível. Mas... É mesmo porque se, por exemplo, se encontram a arca ou uma pista dela, isso aí seria, talvez, a maior descoberta... Bingo. Exatamente. É um negócio assim que... Da arqueologia. Ia ser. Ia revolucionar o mundo. Então, assim, se você fala qual que é o meu santo grau, agora o Rodrigo é apaixonado. Nossa, se Deus desse a oportunidade de encontrar a Arca da Aliança e estiver ali mesmo. Agora, esse é o Rodrigo apaixonado falando. Agora, o Rodrigo, acadêmico... Primeiro, assim, que arqueologista, a gente não vai pesquisar um negócio assim. Não é mapa do tesouro. Quem faz mapa do tesouro é o explorador que quer sensacionalismo. Caçador de relíquias. O arqueólogo não é caçador de relíquias. Você está entendendo? Muita gente confunde, né? É, eu passei agora acordando de madrugada com o Laura lá, gente, para achar a explicação de uma parede do período cananita ali em Laquís. Você está entendendo? Assim, você olha até sem graça. Eu quero achar uma parede ali para ver se tem. É isso que eu estou procurando. Então, assim, não tem esse negócio de caçador de relíquia. Eu vou encontrar a Arca de Noé. Vou encontrar... Quem está aí subindo no Ararat lá não é gente profissional. É gente amadora que quer exploração. Sim, entendi. Ah, e você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá para você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só para os membros. Olha! Então, fique esperto aí. Se quiser virar membro, está bem aqui do lado. É meu merré, custa 7. Menos de 8 reais, irmão. Tá bom! Tá bom!